Fala galera do canal Melhão do PC, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo e a gente vai falar pós derrota para o Flamengo, mas já visando o jogo contra o Grêmio, o Grêmio que ontem perdeu para o Santos, o jogo vai ser aqui no Castelão e a gente espera que o Fortaleza possa vencer pela primeira vez com torcida, isso mesmo, o Fortaleza já teve dois jogos com torcida e ainda infelizmente não obteve vitória, foi derrotado pelo Atlético Goianiense e foi derrotado também pelo Flamengo, o próximo jogo agora é contra o Grêmio, é oportunidade aí do Fortaleza dentro de casa, obter os três pontos e chegar aos 42 pontos nessa luta dentro do G4, o objetivo do Fortaleza chegar até a Libertadores da América, um objetivo realmente plausível, muito interessante. Eu gostaria de deixar um destaque, algo que não influiu de forma geral no jogo, tanto no jogo contra o Fluminense, tanto no jogo contra o Flamengo, não influiu no resultado, que foi no caso o lance do Fred, lá contra o Atlético Goianiense e aqui o lance do Ronald. Você vê a diferença do tratamento, o lance do Ronald poderia ter sido dado no cartão amarelo, mas não, o Ronald foi expulso direto. O lance do Fred, lá contra o Ronald, foi dado amarelo, o lance ficou claro, claro que o Fred, o lance do Fred era para a expulsão. No entanto, lá o juiz deu um simples cartão amarelo, para você ver um pouco a diferença do tratamento, eu não estou dizendo que isso influiu no resultado dos jogos, já se tinha definido a vitória do Fortaleza contra o Fluminense e já se tinha decidido a vitória do Flamengo contra o Fortaleza. mais dois padrões diferentes em relação às expulsões, para você refletir um pouco sobre esses padrões diferenciados da arbitragem brasileira, tá ok? Você vai ouvir aí também a entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo, do Juan Pablo Ruivoda, onde ele até meio que desabafou, né? Mas, bola para frente, tá ok? Quer adquirir produtos do Leão? Tem os links na descrição do vídeo, você pode comprar e receber no aconchego do celular, né? E também pedimos para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho, tá ok? Deixa aí o teu comentário sobre o próximo jogo aí que nós vamos fazer contra o Grêmio, tá ok? Um abraço, tudo de bom. Boa noite, professor. Obrigado por ter vindo. Mário Kempis, blog do Kempis, Ezio Rodrigues, Pitagoria AM, Priscila Moreira, Razão Tricolor, e Charles Gaspar, Expresso FM, fazem a mesma pergunta. Eles avaliam que o Fortaleza, diversas vezes, foi mentalmente muito forte, e hoje, mais uma vez, após uma falha individual, a equipe não conseguiu se recuperar. Levou três gols e teve um jogador expulso em sete minutos. O que aconteceu na sua avaliação durante esse curto período por parte do jogo? Boa noite. Veja, eu acho que cinco minutos nos fizemos em esse escanteio trocar dois jogadores. já havíamos feito dois mudanços. Um por lesão de Chusa que entra Jackson, outro por modificação táctica com David. E aí, nesses, foram cinco minutos que o Flamengo, através de duas bolas paradas, consegue o ventaja. E é muito difícil, ante um adversário como o Flamengo, conseguir dois gols em menos de cinco minutos. O Flamengo é muito duro para o espírito do time. Apesar disso, o time seguiu lutando, com dez homens, seguiu lutando, seguiu correndo muito. E acredito que meus jogadores sigam estando muito fortes em quanto ao espírito e mente. Taís Lemos, glória e tradição. Voivoda, para a partir de hoje, você optou por entrar com um ataque diferente daquele que iniciou o jogo diante do Fluminense. Qual foi o critério para a escolha da dupla Wellington Paulista e Edinho? O critério era, nós sempre temos versatilidade no ataque. O partido anterior havia jogado, é verdade, jogou Enrique, esta vez optei por ter a Wellington como referência. E por detrás deles, a ideia era ter a Edinho junto com Lima, sim? Bom, depois a partida não se deu o que nós esperávamos. Muitas vezes, ou outras, algumas vezes acontece isto. E modificamos com a lesão de Chusa a ficar com uma linha de quatro jogadores, três e meio, um enlace que era Lima, com dois atacantes, sim, com Edinho e Wellington. Não saiu o que nós havíamos esperado para o partido de hoje. Jorge Telmo, a voz da Fiel, Itachi Triculú. Voivoda, você avalia que hoje a equipe do Fortaleza assumiu falhas defensivas? Sim. Próxima pergunta, Robson Cardoso, web, rádio e voz do repórter. Tudo parecia estar equilibrado e em apenas seis minutos, uma boleada. Falta de atenção, falta de equilíbrio emocional ou o adversário foi superior? Não, um pouco de tudo. São jogadas muito específicas, um escanteio, uma falta frontal. Nós ganhamos partidas de escanteio na semana, ou partida fluminense. Hoje perdemos por um escanteio, uma falta frontal. Uma falta de equilíbrio emocional e, bom, isso é futebol. também nós temos uma próxima partida dentro de três ou quatro dias e temos que ter que recuperar rapidamente para seguir lutando por nosso objetivo. Luizio Lima, Rádio Assunção. Voivoda, na sua avaliação, o placar foi exagerado pelo que o Fortaleza apresentou? Não, bom, é futebol. O adversário aproveitou, ou ocasiões que teve, na bola parada, principalmente dois primeiros gols, ou saca uma diferença e, bom, depois a nós, com um homem menos, nos costou controlar o jogo através de bola. Mas, bom, isso tem que servir para os próximos jogos também. Anderson Azevedo, futebolês, Edmilson Barbosa, Rádio Clube AM. Voivoda, o Fortaleza tem cometido algumas falhas e isso tem custado muito caro. Na sua avaliação, o que acontece com o Fortaleza que não consegue vencer mais dentro de casa? É pressão? Vamos trabalhar para voltar a ganhar em Castelao. É nosso objetivo. E vamos trabalhar muito para conseguir seguir com nosso caminho. Nosso caminho é conseguir os objetivos propostos e trabalharemos para isso. É isso, professor. Obrigado.